É o pessoal que voltou de comprar muamba do Paraguai Oh meu Deus, que sofrimento né Naquele ano que estava com parceiro com aquele Leonel né É, Leonel, Leonel, seu Antônio Aí depois compraram um ônibus, o Kiko trocou um terreno com aquele ônibus lá Meu, seu Antônio Qual é o Kiko que tem notícias dele? Não, não sei, ninguém falou mais nada Falaram que ele está ainda mexendo com o... Ele está mexendo com o Fernando Fernando né Ele está mexendo com o Fernando Ele está mexendo com o Fernando Ele está mexendo com o Fernando